Encontro E sinto Você é tudo que eu sonhei Não posso Me conter Bem mais que tudo Eu quero E uma vez que Faz-me sentir alguém É pra todo Sempre não quero Minha vida Igual a tudo Que se vê Em você eu sei Me sinto forte Com você não temo A minha sorte E eu sei que isso Veio de você Em você eu sei Me sinto forte Com você Eu não temo A minha sorte E eu sei Que isso Veio de você Do alto Da pedra Eu busco Impulso Pra saltar Mais alto Que antes Bem mais que tudo Eu quero E uma vez que Faz-me sentir alguém É pra todo Sempre não quero Minha vida Igual a tudo Que se vê Em você eu sei Me sinto forte Com você Não temo A minha sorte E eu sei Que isso Veio de você De você Seja muito bem-vindo Este é mais um programa Coisas da Vida Um espaço que é um presente De Deus pra todos nós Para que nós possamos rever O passo E acertar O compasso Da nossa vida Sempre gosto de dizer Este é um programa No qual a vida E tudo aquilo Que diz respeito a ela Estará sempre Em pauta Será sempre Nossa pauta Hoje nós vamos conversar Sobre um assunto Um pouco polêmico A verdade Por isso que nós escolhemos Essa música Sobre relacionamentos Possessivos Ou Relacionamentos de posse A grande pergunta Que esse programa Quer fazer hoje É a seguinte É possível amar alguém Amar alguém ao extremo Sem fazer dessa pessoa Uma propriedade nossa Sem ser possessivo É possível amar alguém Sem fazer da pessoa Realmente uma pessoa Sequestrada Por nós Uma vítima Do nosso afeto Sem fazer da pessoa Na nossa vida Sem transformar a nossa vida Num cárcere Privado É possível fazer isso Esse é O objetivo Do programa de hoje Procurar encontrar Respostas Para essa pergunta Estas perguntas Que nós já fizemos Alguma vez Com certeza Na nossa vida As vezes a gente fala assim Quem já não falou isso Eu amo tanto tal pessoa Que eu quero ela junto a mim E as vezes até a mãe Para com o filho Amo tanto meu filho Que eu não quero libertá-lo Não aceito esse negócio De que ele vai estudar fora Não aceito esse negócio De que ele vai se casar Ai padre Já começo a ficar nervosa As vezes as mães falam para mim Já começo a ficar nervosa Só de saber Que meu filho já está na puberdade Já está ficando um jovem E logo logo Vai embora de casa Como é difícil É uma linha tênue Entre amar E aprisionar E a razão pela qual Hoje Vinícius Albieiro Que está aqui tocando com a gente Nos presenteando com seu talento E eu padre Wagner Escolhi esse tema É justamente porque Essa música fala da importância Que algumas pessoas Assumem em nossa vida Em você eu sei Me sinto forte Com você não temo a minha sorte Eu sei Eu sei Que isso tudo Essa segurança que eu sinto Veio de você Até que ponto Alguém pode nos dar O sentimento Ou a sensação de segurança Será que há Equilíbrio nisso? Será que é saudável Sentir que alguém Me torna mais forte? Será que Esse é o desejo de Deus? Será que alguém É tão importante na minha vida Que se essa pessoa De repente Precisar partir A minha vida sucumbe? São assuntos Que realmente são Coisas da vida Que é o objetivo Desse programa de hoje A primeira meditação Que nós precisamos fazer Minha gente É a seguinte Todas as pessoas Que entram em nossa vida E nos acrescentam Ou seja Nos tornam melhores De quem nós mesmos Éramos Essas pessoas Contribuem Para que nós tenhamos Uma vida Mais saudável Aí Trata-se realmente De um relacionamento Saudável Porque a pessoa Nos acrescentou Agora por outro lado Se a pessoa Nos roubou Se a pessoa Nos subtraiu Coisas E até pessoas Se a pessoa Nos roubou De nós mesmos Sequestrou A nossa subjetividade Isso é A nossa peculiaridade Aquilo que nos faz Sermos quem nós somos Se a pessoa Se a pessoa Nos anulou Quando ela entrou Em nossa vida Esse relacionamento Não pode Nem de longe Ser um relacionamento Saudável É um relacionamento Que tem uma Psicopatologia Ou seja Como a própria etimologia Da palavra diz Psicopatós Uma doença Da alma E vou explicar melhor Quer ver? Às vezes Uma pessoa Começa a namorar E a primeira coisa Que a pessoa Começa a fazer É fugir da família Fugir do pai Fugir da mãe Fugir dos amigos Ou porque Uma das partes É extremamente Exclusivista Ou porque A pessoa Simplesmente Ingenuamente Até mesmo Às vezes Pela falta De maturidade Ela acreditou Que aquela outra Pessoa entrou Na vida dela Para suprir Todas as suas Carências Veja bem Quando um amor Entra na tua vida Pode ser Uma relação afetiva Amorosa Mas até mesmo Uma relação de amizade Quando alguém Entra em tua vida E começa a te roubar Dos outros E em vez De ampliar o círculo Diminui Grande indício De que essa pessoa Não está te tornando Uma pessoa melhor Grande indício De que você está Entrando num sequestro Da subjetividade Grande indício De que você está Sendo aprisionado Aos poucos Por um sequestrador Subjetivo Que não tem polícia E nem grades Mas que vai aos poucos Te diminuindo Ao invés de te acrescentar Relacionamentos bons São aqueles que Nos acrescentam E aqueles que abrem O círculo Não aqueles que fecham Então aqui Nós precisamos aprender Uma coisa muito importante E quem nos ajuda A compreender muito isso É o velho Sigmund Freud O pai da psicanálise Não é? Para Freud O ser humano Tem uma personalidade Que ele chama de Polifacética O que significa isso? Que a nossa personalidade Portanto a personalidade humana Ela tem várias facetas Por exemplo Você que me assiste Ou me ouve agora Você é pai Você é professor Você é amigo Mas você também é neto Perceba os inúmeros papéis Que você precisa desempenhar Num só dia O papel de neto O papel de professor O papel de pai O papel de avô Quantos papéis Nós desempenhamos Num dia só? Até Shakespeare falava assim Que No palco da vida Nós estamos sempre atuando E é preciso que aprendamos Entre as várias atuações A sermos fiéis a nós mesmos E as nossas próprias convicções Para não acontecer Que no final da vida Nós nos traíamos Nós mentamos para nós mesmos Então aprenda uma coisa, viu? No palco da vida Ser fiel a ti mesmo As tuas convicções Por mais que você tenha que interpretar Vários papéis num dia só Mas Freud Continua A linha de raciocínio Dizendo assim Nós temos várias facetas Na nossa personalidade E cada faceta Da nossa personalidade É como se tivesse uma lacuna Ou seja Um espaço vazio Explico melhor Nós precisamos sentir O amor de pai Nós precisamos sentir O amor de mãe Nós precisamos sentir O amor de esposa Nós precisamos sentir O amor de avó Perceba que São vários os amores Dos quais Nós temos necessidade E é claro que Para nós Que somos religiosos O amor Que está acima De todos esses amores É o amor de Deus Então nós temos Vários espaços Em nós mesmos Para serem preenchidos Por Deus E pelas pessoas Que Deus coloca Em nossa vida Agora veja onde Eu quero chegar A pessoa imatura O namorado Que vai te fazer mal A namorada Que vai te fazer mal O companheiro Que vai te fazer mal E até o pseudo amigo Que vai te fazer mal Ele é tão imaturo Que ele acha Que entrando na tua vida Ele veio para suprir Todas essas lacunas É aquela pessoa Tremendamente possessiva Que fala assim Se não for meu Não vai ser de mais ninguém Isso é uma pena Muito grande Há maridos Que não deixam Suas esposas Frequentarem a casa da mãe E que ficam bravas Porque as esposas Precisam do seu ciclo De amizade feminina Se sentem enciumados São pessoas Tremendamente possessivas Imaturas na psique Isto é Na mente Na cabeça E que acreditam Que são uma espécie De todo poderoso De Deus Que pode suprir Todas as lacunas Você que é uma pessoa Muito ciumenta Você precisa primeiro Reestudar-se Precisa consertar A sua espiritualidade Precisa ouvir Quem sabe Até um profissional Da psicologia Da psicanálise Para te ajudar Porque olha Uma dica muito importante Para quem está amando E o programa hoje É sobre isso O ciúme numa relação É igual veneno Usado no soro Antiofídico Se pouco Cura Se muito Mata Já ouviu falar Do Butantan? Todo mundo já ouviu, né? Como é que faz Uma pessoa que foi picada De cobra? A gente usa um pouquinho Do veneno da serpente Não é assim? Para fazer o soro Antiofídico Mas e se o médico Errar e colocar bastante? A pessoa vai a óbito O ciúme numa relação Até que é saudável Se pouco Cura Se muito Mata Cuidado com a inocência De achar que você Como amigo Entrou na vida Da tua amiga Ou do teu outro amigo E acha que agora Ela não precisa De mais ninguém Tem pessoas tão possessivas Que só de saberem Por exemplo Que o amigo Está conversando com Outros No MSN Por SMS Já fica com desespero O que está escondido Por detrás disso? Uma insegurança Muito grande E uma carência afetiva Exacerbada É preciso se olhar A luz de Deus A luz de alguém Que possa te ajudar De alguém até mais velho Para que você possa Equilibrar Esse sentimento Desesperado de posse Muitas pessoas Tornam a nossa vida Melhor do que ela era E tornam a nós mesmos Melhores do que Nós mesmos éramos Mas isso não significa Que nós temos que ter Em relação a essa pessoa Uma dependência Tão grande A ponto de achar que Se essa pessoa Não estiver mais presente A nossa vida Acaba Eu acho bonito Porque Não sei se você já parou Para prestar atenção nisso Mas até a solidão De quem ama É diferente Quer que eu explique? Quem ama Quem está amando De verdade E se você está amando Você vai entender Muito bem O que eu estou falando Quem já não amou Só quem não viveu Não é verdade? Quem ama Experimenta uma solidão Diferente Porque se sente solitário Entre mil pessoas Se aquela pessoa amada Não está presente É ou não é? Aquele que ama Se sente só No meio de uma multidão Se o seu amor Não estiver presente Por isso que hoje As cidades Estão cada vez mais lotadas O comércio Os ônibus Cada vez mais lotados Mas não significa Porque tem muita gente Ao seu redor Que o sentimento De solidão Está sendo vencido Amar É sentir-se Só Solitário Entre mil pessoas Porque a pessoa amada Não está presente Até aí Uma coisa boa Mas não sentir-me Menos eu Porque a pessoa Que eu amo Não está presente Então cuidado Com esse sentimento De posse Sentimento possessivo Que de vez em quando Nos visita Por insegurança E por carência Afetiva É interessante Que o possessivo Ele tem uma imagem Distorcida dele mesmo Nem mesmo ele se conhece E no fundo Coitadinho Nem mesmo ele Conseguiu se amar ainda E Jesus já disse Nosso mestre Ame o teu próximo Como a ti mesmo Querendo significar Que se você não se ama Dificilmente você vai conseguir Amar de forma saudável Alguém Até o nosso jeito De amar muitas vezes É doentio Porque nós temos Essa tendência A aprisionar A abraçar E não soltar mais Aqui eu me lembro Do grande Shakespeare Gosto muito dele Ele dizia assim Com o tempo Você aprende A sutil diferença Entre dar a mão E acorrentar a alma Tem gente que pensa assim Fulano me ajudou No dia que eu mais precisei Fulano me amou Quando ele estava me sentindo Mais abandonado E por causa disso Agora tem uma dívida eterna Um pacto de sangue com ele Calma lá Se alguém te ajudou Economicamente Afetivamente No momento em que você Mais precisou Não foi a base De um revólver Sob pressão Foi porque quis Aprenda que dar a mão Para uma pessoa E ajudá-la a levantar Não significa de forma alguma Acorrentar a alma Ele já dizia O velho Shakespeare Não é? Beijos Não são contratos E nem promessas Cuidado Porque muita gente Se casa Achando que A esposa Virou uma espécie De propriedade Em papel passado No nome dele Não Cuidado com esse sentimento Doentio Que de vez em quando Pode acontecer De nos visitar Uma outra coisa Tremendamente importante Para a gente entender E desenvolver esse assunto Que faz tão parte De coisas da vida É importante perceber Que a pessoa Muito possessiva Ela está mais Ela tem mais tendência A se apaixonar Do que a amar Aí você fala assim Mas padre Não é a mesma coisa? Estou apaixonado I'm in love Não é a mesma coisa A paixão Para a gente entender um pouquinho Ela pode ser Comparada Ao calor do micro-ondas Já viu como Que o nosso micro-ondas Funciona, né? A gente pega lá Uma comidinha E em poucos minutos Está tudo pronto Nós vivemos a época Das paixões A lá micro-ondas Tudo é fast food Tudo é muito rápido Os relacionamentos São até muito intensos Mas pouco duradouros Muito pouco duradouros O amor se parece mais Com o fogo de lenha Ou fogo a lenha Eu me lembro Quando eu era criança Quando acabava o gás em casa Ou quando o papai Queria fazer um churrasco Nós demorávamos Para conseguir a lenha Primeiro você tem que escolher bem Não pode ser qualquer graveto Para escolher o amor da sua vida Você tem que escolher bem também E namorar bastante antes Para com essa maneira De casar amanhã, viu? Namora bem Conhece bem Para com esse desespero Que o homem moderno tem hoje De fast food Casamento fast food Não dura Porque a comidinha de micro-ondas Só ajuda numa necessidade extrema E na hora Não é? A gente precisa aprender a fazer isso Nós escolhíamos os gravetos Para a lenha E olha gente Fazer pegar fogo em lenha Dá trabalho Me lembro Vinha eu e minha mãe Pegávamos uma tampa de panela velha E começávamos a abanar Até pegar fogo Fogo de lenha demora para pegar Mas depois que pega Meu filho Só se apaga com um balde de água gelada Assim é o amor Eu prefiro acreditar e dizer e ensinar Que o amor Está ligado e relacionado Ao fogo demorado e brando da lenha E a paixão se parece com o calor e o fogo do micro-ondas Dura alguns minutos Muito intensa Mas Não é duradoura Não fica com você para o resto da vida Procure na sua vida Amizades e amores Que sejam relacionados a fogo de lenha Não a fogo de micro-ondas Eu gosto de brincar com o povo da nossa igreja Eu falo assim Olha Você prefere na sua vida Pessoas que são miojo Ou pessoas que são macarronada Sabe a diferença? Miojo É macarrão instantâneo Não é? O lamen Rapidinho fica pronto Mas vai comer o miojo Olha Faça o miojo Faz um teste Faz o miojo Por mais gostoso que seja Do seu sabor preferido E espere passar Vai atender o telefone Passa 7, 10 minutos Vê se você consegue comer Miojo É comida feita Para ser comido na hora Macarronada não Macarronada A nossa mãe O nosso pai Começa a preparar Já no domingo cedo E quando sabe Que vem alguém nos visitar E gosta de palmito Põe palmito Ah, Aninha gosta de salsicha Põe salsicha Ah, eu lembrei Que o Gustavo gosta de bacon Põe bacon Repare que a macarronada Une toda a família E olha Se você Se cair um pouquinho de molho Na sua roupa Marca durante toda a semana Porque macarronada marca Nós precisamos de pessoas Que se pareçam com a macarronada Na nossa vida Que una toda a família Que aumente o ciclo de amizade Como é bonito Quando a menininha A moça Agora já com seus 16, 17 anos Começou a namorar Traz o namorado para dentro E as duas famílias se juntam Aí é um relacionamento Macarronada Não é um relacionamento instantâneo De miocho É isso que nós precisamos aprender a fazer Hoje eu gostaria de me lembrar aqui De uma historinha muito bonitinha Aprendi quando eu era criança Falava de um menininho E esse menininho percebeu Ficou muito triste Porque a mãe se separou do papai E aí A mãe levou ele para a praia Para ele se esquecer Daquilo que tinha acontecido E aí o molequinho Fez aquelas perguntas Que criança faz de vez em quando Mãe Por que o amor acaba Aí a mãe Falou assim Com a voz embargada Ai filho Pega um pouquinho de areia Aí no chão E o molequinho Andando pela orla Pegou um pouquinho de areia E a mãe falou assim Agora Fecha Faz de conta que a areia é o amor E fecha bem a sua mão E o molequinho fechou Quando o molequinho fechava A areia escapava pelos vãos dos dedos A mãe falou assim Tá vendo filho Se a gente tentar segurar demais o amor Ele escapa pela mão Aí andaram mais um pouquinho A mãe falou Filho Pega de novo a areia E faz de conta que é o amor O moleque pegou Agora deixa a mão bem aberta Porque você viu que se fechar demais A pessoa fica presa E o moleque abriu Nisso veio um vento E levou a areia embora O molequinho olhou pra mãe E falou assim Mãe O amor foi embora Ela falou assim Filho Se você gosta muito de um amigo De uma amiga E amanhã da sua namorada Da sua futura esposa Da mãe dos seus filhos Não deixa a mão solta demais não Viu Porque quando a gente deixa a pessoa Que a gente ama muito solta Não se interessa por ela Não pergunta mais Como foi o dia dela Sobretudo depois de casado Vem o vento da concorrência E das tribulações E leva o nosso amor embora de nós E no último momento A mãe falou assim Filho Agora a última vez Pega mais um pouquinho de areia E faz de conta que é o amor O molequinho baixou Na hora do mar Pegou mais um pouco de areia E a mãe falou assim Agora não fecha a mão E nem abre muito Deixa a mão como uma conchinha E o moleque percebeu que O amor Não se escapava pelos vãos dos dedos Mas que o vento Também não levava o amor embora E a mãe disse assim para o menino A mamãe aprendeu sofrendo muito Que para que as pessoas Não vão embora de nossa vida E nós nem sejamos possessivos demais A gente não pode apertar demais E a gente não pode soltar muito A gente tem que cuidar na medida exata A gente tem que procurar Procurar ser equilibrado Porque como dizia a música Do Caetano Veloso Que até peço para o Vinicius Colocar uma estrofe para a gente Olha só Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Esse é o segredo Quando a gente gosta É claro que a gente cuida E se interessa Um dos últimos conselhos Que no programa de hoje Eu gostaria de deixar pra vocês É o seguinte Você vai precisar Pra conservar os seus amores Você vai precisar saber dosar Ausência e presença Sabia disso? Como assim padre? Você fica perguntando aí do outro lado É assim Por mais que você ame alguém Você precisa aprender Que de vez em quando Essa pessoa precisa ficar só Tem gente que ama tanto Que quer ficar grudado Igual chiclete Não pode Tem equilíbrio Então grave isso Que o padre vai dizer hoje Às vezes Para se valorizar a presença É necessário Passar pela ausência Entendeu? Às vezes Para se valorizar a presença É necessário Passar pela Ausência Quando o amor Da tua vida Quiser ir embora Deixa Porque às vezes A ausência Vai ajudar essa pessoa A valorizar A dar devido E merecido valor A tua presença Eu fico muito assim Às vezes até Um pouco bravo No bom sentido da palavra Com a mulherada Que às vezes Vem pedir conselho Para nossos padres Porque o marido Foi embora E ela fica com SMS O dia inteiro Calma Só responda SMS Se ele enviar E só responda ligações Se ele enviar Desliga o celular de noite Quando uma pessoa Vai embora da tua vida Qual é o costume que você tem? Deixa o celular ligado Lá do criado mudo E não dorme Que acha que a pessoa Vai mandar mensagem Calma Desliga Põe no modo offline E se ele ligar? Se ele ligar Foi um ato livre Da vontade dele Você precisa aprender Uma coisa muito importante Sabe? Para você Poder viver bem e feliz Com uma pessoa Você precisa aprender A viver sem ela Você precisa aprender Que mesmo ela distante Você continua Ser você mesmo Porque tua felicidade Não pode depender De fatores externos E você precisa entender Uma coisa O fato de a pessoa Estar com você Significa que ela está Por uma escolha dela E não por pressão As pessoas Devem estar com você Por escolha Livre E pessoal E não por pressão Então a ausência Às vezes é muito importante Aprenda de vez em quando A ausentar-se Para a pessoa Dar o devido valor a você Agora vai uma dica Muito importante Olha, presta bem atenção Até para a ausência A gente precisa ser equilibrado Sabe por quê? Olha Aprenda De vez em quando A ausentar-se Para que a pessoa Sinta a tua falta Mas não prolongue demais A tua ausência Para que a pessoa Não descubra Que você não fazia a falta Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem gente que também Some da vida do outro Não dá mais um parecer Não liga mais Não manda mais mensagem E aí fala Olha, fulano me esqueceu Não Você que se ausentou Em demasia Então até mesmo para isso É preciso haver Grande equilíbrio Hoje eu quero terminar O meu programa Já concluindo a nossa mensagem Com um pensamento Que eu julgo ser muito importante E que Como que arremata e fecha Tudo aquilo que o padre Falou Até o presente momento Que é o seguinte Grava bem isso Que eu vou dizer Essa é a frase principal Do programa de hoje Amo as pessoas Amo as coisas E as pessoas Por isso as deixo livres Se elas voltarem É porque as conquistei Se não É porque nunca Eu as possuí de verdade Para você gravar, hein? Amo as coisas E pessoas Por isso as deixo Livres Se elas voltarem É porque as conquistei Se elas não voltarem É porque na verdade Nunca as possui Muitíssimo obrigado Pelo carinho da tua audiência Obrigado porque você Torna esse programa Mais bonito Mais gostoso E faz com que esse programa Tenha sentido Com o carinho da sua atenção Que Deus te abençoe E te proteja Que Jesus Derrame sobre ti Uma benção toda especial E até o próximo programa Se Deus quiser Música 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 Legenda Adriana Zanotto